Olá, querido irmão, amada irmã, a paz esteja contigo. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro. Estamos já na 32ª semana do Tempo Comum e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em vez de ir a te dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moeira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje fala sobre o escândalo. É um tema muito abordado por Cristo. O escândalo, a palavra escândalo, vem do grego, escadalom, que significa objeto que faz tropeçar ou escorregar. É uma pedra no caminho. O Senhor fala da gravidade deste pecado, dizendo que seria melhor que se amarrasse uma pedra de moinho e jogasse no mar aquele que escandaliza. Na Terra Santa, ainda hoje, existem pedras de moinho antigas. É uma espécie de grandes diábolos, pedras grandes como colares que se colocam no pescoço. O Catecismo diz que escândalo é um pecado daquele que usa dos poderes de que dispõe em condições que induzem a agir mal, o que favorece o mal direta ou indiretamente. No mesmo texto, o Senhor fala também do perdão. Jesus nos pede que perdoemos tantas vezes como seja necessário. Aqui encontramos o termômetro da caridade, que é a capacidade de perdoar. No fim, o Senhor nos fala da fé, que é fruto da experiência de Deus, da confiança nele. A fé é, portanto, o início da verdadeira vida, como nos diz Santo Inácio de Antioquia. Quem age com fé alcança maravilhas, como afirma o Evangelho. Se tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moeira, arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. A fé é confiar em Cristo, é acolhê-lo, deixá-lo transformar-nos, seguindo-se em reservas. E por meio dela, nós nos tornamos possíveis, todas aquelas coisas que humanamente são impossíveis. Por isso, hoje na nossa oração, peçamos ao Senhor a graça de uma fé firme, para que a cada dia cresçamos cada vez mais no amor a Ele e aos irmãos. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, recalhe sobre sua casa, parentes, amigos e projetos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta meditação com os seus. Ajuda o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até amanhã, com mais um Palavra da Salvação. E até amanhã, com mais um Palavra da Salvação.